Você quer móveis para a sua casa? Quer cozinhas, dormitórios, estofados e muito mais? Então vem, vem para o Feirão de Móveis. São quatro lojas na cidade, eu estou aqui bem no centro, na 9 de março em Joinville, mas tem Feirão de Móveis também no bairro Aventureiro, no bairro Iririu, pertinho da curva do Nereu e tem também no Paraná Guamirim. Outubro é o mês de aniversário do Feirão de Móveis e quem vai levar para casa o presente, Ronei, é o cliente, bom dia. Bom dia, Fábio, é isso aí, quem vai levar para casa o presente é o cliente. Quer qualidade, quer variedade, quer preço baixo, vem para o Feirão de Móveis que você vai encontrar aqui. E nesse mês de outubro a gente preparou grandes ofertas para você, olha só que novidade bacana. Lindo sofá Cancun, 2,20 de largura, retrátil reclinável e com baú nos dois assentos, apenas 1.999, brinde e um lindo canto bar Brito. E aqui dá parcelamento no cartão ou no crediário próprio da loja? Isso aí, Fábio, parcelamento no cartão até 10 vezes sem juros e no crediário da loja até 24 vezes com primeira parcela para 60 dias. Mas tem muito mais ofertas. Olha só essa daqui, roupeiro imperial, 6 portas, 2 gavetas internas e 2 gavetas externas. Porta central com vidro reflecta e moldura. Bem dividido com amplo espaço interno, apenas 1.279, brinde e um armário multiuso. E no Feirão de Móveis, Ronei, tem também cozinhas moduladas, tem a linha de móveis rústicos, tem eletrodomésticos e muito mais. Com certeza, Fábio, vem para o Feirão de Móveis, quer amobiliar sua sala, quer amobiliar seu quarto, vem para o Feirão que você vai encontrar. Olha essa oferta que nós preparamos também para você, Fábio. Conjunto box casal Ecoflex, com sistema de molejo super elastique, com duplo conforto, um lado ele é firme, outro lado ele é extra firme. Tratamento anti-acto, anti-funga, anti-alérgico e tudo isso por apenas 1.499, vai ganhar de brinde uma linda capiceira. Outubro é o mês de aniversário do Feirão de Móveis, 4 lojas na cidade, eu estou aqui na 9 de março, bem no centro, com o telefone... 3278-3272. Outubro, mês de aniversário da loja, quem ganha o presente é o cliente. Isso aí, Fábio, quem ganha o presente é o cliente. Então vem, vem para o Feirão de Móveis, porque aqui você vai encontrar toda a linha de móveis para a sua casa nas melhores condições. Outubro